Ele parece tão real. Quando eu ainda morro a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Adrian ou por qualquer outro. Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor. Olá, eu sou a Laia. Qual é o seu nome? Achei você, Ladybug. Marinete do Pan-Shake. Adrian Agreste. Você tem sido o portador exemplar do Miraculous do Cat Noir. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. É uma catástrofe. Dragão de vento. De novo, não. Está na hora de arriscar tudo. Eu conto com você, Nathalie.